Oi e aí pessoal firmeza mais um vídeo aqui para vocês aqui é mais um vídeo de aquisições já faz um tempinho que eu não faço vídeo aquisições né depois do meu especial lá de 31 dias de terror espero que tenham gostado né o especial e cá aqui estamos né para um vídeo de aquisições né mês de outubro e vamos lá tiveram algumas aquisições não foram tantas né aliás essas próximas aquisições também não vão ser muitas porque final de ano sabe como é que é tá difícil tal a não tem tanto serviço não tem muita coisa então as aquisições acabam ficando bem lá embaixo né mas vamos lá vamos ver aqui o que que eu consegui pegar no mês de outubro a no mercado livre né eu consegui pegar lá porque eu participo do grupo ps collection aliás pessoal do ps collection a agradeço muito né por participar do grupo porque eu sempre aprendo muita coisa lá no ps collection a sensacional caique aqui o jc a o jonathan o pessoal lá é muito legal e o caique né eu comprei com caique né porque ele tem lá uma página no mercado livre eu comprei esse aqui ó o enslaved order city to the west jogasse esse aqui ó é um jogo bem desconhecido do playstation 3 mas vale muito a pena cara joguei o que eu joguei desse jogo aqui o pouco que eu joguei dele né eu adorei cara jogo jogo muito bom recomendo ele realmente uma hidden gem do playstation 3 né outro aqui também que eu peguei no mercado livre de um vendedor que eu acho que ele não sabia o preço exato desse jogo eu paguei bem abaixo do que o pessoal costuma cobrar é o killer is dead você quer versão limited edition mas na verdade não vem com a caixa porque ele vem com uma caixa de limited edition mas aqui não veio é de edição limitada a caixa né esse aqui é um jogo europeu que eu peguei né a mesmo sendo europeu com essa classificação aqui ó ele pega no xbox no xbox x então ele pega na retrocompatibilidade isso é muito bom olha que o jogo isso é sensacional cara eu adorei esse negócio quando veio esse sabe que funciona na retrocompatibilidade eu falei a sensacional agora vamos para o jogo que eu peguei no meu game usado que é um jogo meio desconhecido do playstation 3 é uma coletânea playstation move puzzle collection é uma coletânea bem desconhecida né vocês verem aqui agora abrir aqui a caixinha para vocês verem não vem com manual ele só vem com disco é uma coletânea só que você só usa o playstation move e os jogos são tambor eco chrome 2 e lemmings então uma coletânea meio desconhecida sabe a coisa mas vale a pena pegar porque quem sabe né quando a psn fechar de vez né esses jogos aqui vão vão acabar isso aqui vai ser uma mão na roda né quando a psn fechar agora vamos lá para mais um uma loja aqui que eu peguei que eu peguei aqui na shopping eu peguei alguns filmes né aliás alguns aqui vocês até vão ver que eu mostrei na minha coletânea os 31 dias de terror né porque são filmes de terror mas o primeiro aqui não é de terror né que eu peguei que é o veloz furioso 7 você quer para mim a coleção de velozes furiosos eu adoro velozes furiosos eu acho uma coletânea eu acho uma série muito bacana esse aqui é o filme que o brian morreu né que o paul walker morreu então eles fazem uma homenagem ao paul walker então tá aqui só tem um disco filme muito bom eu gosto bastante desse sétimo aqui e claro eu peguei a coletânea hellraiser e eu fiz né as análises de cada um dos hellraiser menos o primeiro porque eu já tinha visto né então tá aqui ó eu peguei aqui né a coletânea veio com blu-ray o blu-ray do primeiro hellraiser não tá aqui eu vou mostrar rapidinho né até porque eu já fiz a análise de cada um desses filmes então se vocês quiserem ver a análise dele está na que está numa playlist que eu fiz aqui no canal 31 dias de terror né então tá aqui ó hellraiser 2 renascido das trevas aqui ó interessante ele vai fazer até que o encartezinho aqui da play art não play art não da flash star no caso né é play art né flash star outra aqui o hellraiser 3 inferno na terra né fiz análise de cada um desses hellraiser em e foi interessante até como foi a evolução dos das sequências né hellraiser 4 herança maldita tá bem aqui ó olha lá e até todos tem capa de fundo hein isso é muito legal hellraiser inferno também aqui ó que o protagonista é o max pain cara parece muito com max pain mas aqui ó também tem capa de fundo aqui ó é o raiz é o raiz é o caçador do inferno tá bem aqui ó o raiz é o retorno dos mortos e tá bem aqui ó o raiz é o raiz é o retorno dos mortos e o último que é o real world que ele tem até um é um efeito aqui na no título na real world o mundo do inferno esse aqui tem um superman henry cavill no filme né agora vamos para gametech zone já fazia muito tempo que eu não comprava na gametech zone mas eles já estavam cobrando cara eu vou até falar o preço desse aqui foi 100 reais e esse jogo ele costuma valer 250 para cima aqui só 100 reais o primeiro fir de playstation 3 cara esse jogo é difícil de você encontrar por esse preço que eu achei cara é muito difícil mesmo então é um jogo muito legal e essa versão de playstation 3 interessante porque ela tem coisas exclusivas até um nível extra aqui então vale a pena essa versão de playstation 3 agora eu vou aqui para o enjuei né que eu peguei dois jogos um deles aqui é o sly cooper viajantes no tempo jogo bem interessante da série sly cooper exclusivo para o playstation é o playstation 3 no caso então tá aqui ele tem até uma capinha de fundo e outro que eu peguei aqui que eu gosto muito de cavaleiros zodíaco cavaleiros zodíaco alma dos soldados legal que esse aqui ele tem dublagem em português os dubladores do do cavaleiros zodíaco o anime né então cara é muito bom para quem é fã cara só que é uma mão na roda e detalhe o código não estava usado é a o código não estava usado cara isso aí é demais coloquei o código no playstation 4 e funcionou semana isso aqui foi um bônus 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 e aqui o que eu peguei no central plaza né porque quando eu fui ver o halloween kills eu fui lá no z games e tinha esse jogo lá que foi legal né achei um jogo bem interessante lá que é esse aqui ó house of the dead overkill né joguinho bem legal para você jogar com um movie naqueles rail shooters né bem bacaninha eu gosto bastante de rail shooters então tá aqui ó house of the dead overkill então é isso aí pessoal essas foram as minhas aquisições espero que tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo podem dar um like se não gostaram para dar um like não tem problema isso aí essas foram as aquisições a vamos ver né as aquisições de novembro e dezembro que eu tô pensando em juntar as duas porque como eu não vou fazer muitas compras em nesse nesse final de ano eu tô pensando em juntar os dois novembro e dezembro aí vai ser um vídeo de natal né E aí que essas luzinhas aqui de natal vão estar em vão estar todas ligadas essas linhas aqui até isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo aliás eu tenho até planejamento eu tenho até planos de fazer vídeo quando tiver o lançamento do da do gta remasterizado que aí eu vou fazer a uma espécie de retrospectivo ou falar sobre a minha opinião sobre o gta né fazer uma retrospectiva do gta lembrando assim dos tempos que eu joguei eles eu acho que vai ser legal esse tipo de vídeo até falando algumas coisinhas sobre o gta que eu gosto bastante então vai ser vai ser um vídeo bem interessante vou fazer esse vídeo não sei se eu vou fazer esse final de semana ou no próximo final de semana mas eu vou ainda vou fazer esse vídeo aí que o próximo final de semana que estreia o gta San Andrés no Game Pass GTA San Andrés remaster eu vou até comentar como é que tá o remaster o que que eu achei do remaster eu acho que vai ser bem bacana tá isso falou para vocês e até a próxima